Após uma estreia surpreendente na Libertadores da América, batendo o poderoso River Plate em pleno El Monumental, o time da Chape e da Ponte, aliás, vem forte, vem muito forte, porque temos o Alianza Lima e também o Origins, dois jogos seguidos de Libertadores. E o time tá desse jeito, hein, mano? E Yuri Alberto 100% fisicamente, 100% seta pra cima. Só que o Edson tá negativo, então vamos fazer o seguinte, temos opções aí, vamos começar com o Zé Marcos, o restante é o elenco completaço pra fazer o primeiro jogo aí na nossa casa. Libertadores da América, tamo aí, moleque, no pique do moleque doido, aquele elenco daquele jeitinho. Tá curtindo a série? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os próximos episódios. Lembrando que no primeiro link da descrição, você adquire esse Super Pet pra PES 2021, totalmente atualizado. E tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha o game original da Steam. Lembrando que o PES é pra PC, tem a opção do 2017 e também do PES 2013. Todos atualizadíssimos e o PES 2013 roda até no PC da Xuxa. E um detalhe, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files nesse link também, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. E manda, rapaziada, a bola rolando pra você, ligado nos canais Geração Gamer. Lá vem Luan Cândido, tocou de ladinho daquele jeito pro Bruninho. A ponte tenta achar espaço, marcação do Aliança Lima tá em cima, hein. E ó o Lucas, Lucas Moura tenta escapar ali, cavou essa falta, Juizão vai dar vantagem pra ponte. Nathanael traz pro meio, toca no Ortiz, tabelou ali com o Terence, ficou ruim, né. Esse domínio aí ficou meio quadrado e o Yuri Alberto ainda tava impedido. Jogada do Aliança Lima e o Gabriel Costa volta no Uaman. Uaman, que nome é esse, meu filho? Vamos pegar aí Luan Cândido, já recupera essa volta. O jogo ali no Hugo Souza, botar esse time mais ofensivo. A ponte sai pela ponta direita. Nathanael dando velocidade, com o Terence. Caraca, boa mano, deu pra esticar ali, acertou o passe. E vem Yuri Alberto, devolvendo ela pro Lucas Moura. Linha de fundo, cruzamento, baixo, quase, quase. O Biro chega finalizando. Aí o Zé já domina. Por enquanto complicado, né, a gente não tá conseguindo finalizar. A abertura ali com o Biro, toca no Yuri, faz o pivô, ficou marcado por dois. Mas Juizão faz vista grossa aí nessa dividida, hein. Pra mim foi falta. Mas segue o lance aí pro Aliança Lima. Gabriel Costa, vai voltando. O time vai tocando bola. Não tá querendo o jogo, né. Já deu pra ver que a ideia deles é o quê? É jogar ali, recuadinho, segurar o placar e o empate tá de boa pros caras. Mas a ponte, obviamente, vai buscar a vitória. Juan Santos sai aí com o Zé. Agora Zé Marcos pro Nathanael. Tem bola à frente, Lucas Moura. Domina a categoria, traz ela pro meio. O Terence tá com ela, pode até tentar o chute. Mas todo mundo ali na frente é impossível, né. Vai chegando ali pra linha de fundo, Luan Cândido. Toca ela no Biro. Pode finalizar, não consegue espaço. Devolve pro Bruninho. Agora tem cruzamento, tem bola pro Yuri Alberto. Voltou no Terence. Sentava o domínio. Bola sobrou aí pra defesa do Aliança Lima. E termina o primeiro tempo 0x0. O jogo tá movimentado, mas a gente não tá conseguindo finalizar. E aí o Hugo Souza, ó, no vestiário da ponte, conversando com a galera toda. Pedindo mais vontade pra gente buscar essa vitória. Para time, vamos ganhando. Aí o Bruninho. Já domina no talento. Esticou pro Yuri. Ajeitou pro Biro. Vem batida. CK ali, excludindo na defesa. Mais uma pro Yuri. Segundo impedimento do Yuri Alberto no jogo. Bola à frente. Gabriel Costa tentou. Lançamento. Voltou pro Hugo Souza. Bate ela pra longe. Espanta ali o perigo. Vem mais uma chegada dos caras. Protegendo. Perdendo essa. Vamos ligar o contra-ataque. Tem ponte preta na parada. Vai Yuri Alberto passando. Bola era pra ele, mas sobra aqui no Biro. Vamos pra cima. Tentou a finta. Não tá dando, hein, velho. Não tá dando certo. Mais um chutão aí do goleiro. Bate, rebate. Bola sobra pro adversário. Estão controlando ali no meio campo. Eles não passam, né? Não passam do meio campo. Tocou muita bola por ali. Tem ponte preta com o Biro. Tem muito espaço dessa vez. Falhou ali o ataque do Alianza. Deixou o lateral lá na frente. E o Biro chega. Linha de fundo. Rolou pra trás. É pra fazer. Lucas Moura. É verde. É gol. Da ponte preta. Lucas Moura. Abre o placar no Moisés Lucarelli. Arrancada do Biro. O lateral foi lá pro ataque. Esqueceu de voltar. Ou não aguentou voltar. E olha só esse gol chorado do Lucas Moura, mano. Bateu no zagueiro e encobriu o goleirão. Que provavelmente ia fazer um milagre, né? Ah, não ia, não. Chegava nunca. Se não fosse o zagueiro também passava direto. É hora de botar fôlego novo. O Lucas vai sair ovacionado. Tá cansado. Vamos botar o Marinho. Vamos botar ali também o Soteudo. O Navarro no lugar do Yuri. Botar o ataque ali pra descansar. E os laterais a gente mexe também. Vai de Cuiabano e Luiz Felipe. A Ponte Preta vai surpreendendo. Começando muito bem esse grupo da Liberta, hein? Grupo difícil. A gente vai somando 100%. Por enquanto, dois jogos, duas vitórias. E aí o Teran chega pra dividida. Segundo o Carecation. Foi falta aí no Camisa 11, ó. Ah, foi nada. Só trombada. Vai bater direto nada. Preferiram mandar pra área ali. Agora o Aliança Lima bem mais ofensivo, né? Isso é do jeito que a gente adora. Vem o Zé. Olha o zagueiro puxando o bonde. Vem contra o ataque pro Suá. Ah, errou. Errou, mano. Ele errou, véi. Dividida. Sobrou aí pro Jim. Já perdeu. Boa Teran. Bota ali na frente o Bruninho. Tenta. O passe é desarmado. Quatro minutos de acréscimo. O Aliança Lima ainda acredita no golzinho do empate. Ai, cara. Eu tive que fazer, né? Se eu não fizesse essa pauta, o maluco ia sair na cara do gol. E agora é com o Hugo Souza, hein? Manual com ele. Vamos lá, Hugão. Vai no manual. Vai no manual. Vem batida. No manual a gente pega o Hugo Souza. E pode acabar, Juizão. Fim de papo. Mais um a zero na Libertadores. Mais três pontinhos pra Ponte Preta. Cem por cento até agora. Já estamos em jogo. Mais um terceiro. E se eu não me engano, é no Moisés. Não. É fora de casa. Vamos pra cima do Origins. Pra buscar mais três pontinhos. E de repente ficar muito próximo da classificação aí. Pra próxima fase. Ponte Preta surpreendendo todo mundo. A gente repulsou bastante o time. E os caras a cada jogo que passa estão mais dedicados e mais entrosados. Nathanael já dominando. Vamos trazer ela pra frente. Lucas Moura. Adiantar essa moleque. Protege ali. Vai na boa pro Lucas. Chega de frente. Ajeita no Terence. Pode soltar. Bomba! É o que ele faz. Passou longe. Mas tá bom. Tem que chutar. Aí desce o time do Origins. Bola pro Sebastian. Volta. Vai tocando. A ponte marca bem. Protege ali. Não dá espaço. Mas aqui os árbitros, mano. Os juízes aí da Libertadores nessa temporada estão de brincadeira. É só tocar no cara que ele vai lá e marca a falta. E aí tem um levantamento na marca do pênalti. Afasta a zaga. Volta mais uma pra eles. O Terence tá doidinho pra tomar. O Bruninho passa direto. Vai dar ruim. Vem batida no canto. Passa à esquerda do Hugo Souza. Nathanael pro Terence. Abre o jogo ali no Bruninho. Vamos esticar lá na frente. Domina o Yuri Alberto. Chama o Lucas Moura. Yuri, Lucas, Lucas. Vai pra cima, não dá. Cara, impressionante como esses adversários sul-americanos estão fechando a grande área. Tá todo mundo, mano. Pra você ter uma chance ali de chutar, é só num contra-ataque. Bola cruzada. Vai saindo dela ali o Hugo Souza. Pega tranquilo. Já saia lá pro Terence. Abre o jogo no Juan. Aí, Bruninho. Vamos, Ponte. E aí. Vamos chegar junto, Luan Cândido. Ficou muito recuado. A Ponte tá indo pro ataque, mas o time não vem junto. Vai, Terence. Aí pro Lucas. Chamou. Olhou o Yuri e tá impedido. Ainda bem que não chegou nele. Segue de novo pra Ponte. Terence abre a jogada no Nathanael. Caraca, mano. Ninguém vai aparecer, velho. Ninguém desmarca. Mas pelo menos cavamos uma falta ali. E é uma chance de ouro. Na batida tá o Terence pra soltar aquela batida perfeita no travessão. Bola tá viva, linda na área. Tenta o Terence. Volta. Não era o Terence, cara. Era o Biro no primeiro lance. Depois o Bruninho. Bola sobrou. Foi pro Origins. Aí, Felipe. Pro Gaston. Bola à frente. Vai chegando a Alianza. Tentando finalizar. A marcação da Ponte é precisa demais. Mas acaba aí o primeiro tempo. Vamos dar uma respirada e voltar com tudo pra achar esse golzinho da vitória. Já rolou a bola, hein? Segundo tempo. Bora, Ponte Preta. Já tem jogada aí pro Luan Cândido. Os primeiros movimentos. Vamos estudando o time. Invertendo algumas jogadas aqui pra pegar a defesa exposta. E vai dar bom, ó. Vai dar bom. Botou o Lucas pra correr lá na frente. Ligou o modo turbo. Linha de fundo. Cruzamento. Tentou o Yuri Alberto. É gol da Ponte Preta dele. E Yuri Alberto. O camisa 9 da Macaca Louca. Tentou uma. Tentou duas. E botou a bola lá dentro da rede do Origins. Ou Origins. Como queira dizer. Vai à frente. Vamos ganhar. Edson. Volta ela pro Hugo. Bola perigosa ali, mano. Hugo sai bem. Sai tranquilo. Vem a ponte trabalhando. Bola de pé em pé. Agora tamo com a faca e o queijo na mão. Vencendo mais uma segunda fora de casa. Nathanael à frente pro Lucas. Lucas Moura. Nathanael já disparou. Recebeu. Vamos caprichar. Vem mais uma pro Yuri Alberto. Mão de alface. Goleirão. É gol da Ponte Preta de Yuri Alberto. O Camisa 9. O Matador da Macaca Louca. Aproveita o goleiro adversário. E faz o segundo dele na Libertadores. Time da Ponte. Alterações. Bora fazer, né? Vamos botar ali. Eu vou botar o Soteudo improvisado ali na direita. Vamos fazer o seguinte. Nathanael mais cansado. Ali no meio. O Bruninho também vai sair. Vamos botar o Benítez. E o Garro pra esse jogo. Dá um descanso aí pro Terence. Já vem saída. Vamos lá, Ponte Preta. Pra mais uma jogada de ataque. Trabalhando aí no craque Rodrigo Garro. Dei mole, né? Esperei ela no pé. O Garro foi lá, buscou, recuperou. E vem Ponte Preta. Luiz Felipe traz ela pro meio. Chega junto ali o Ortiz. Mateu o Ortiz. Errou o passe. Cara, vai sobrar no Yuri. Até a sorte tá do nosso lado. Faltou isso aqui, ó. Pro Yuri chegar, pro Soteudo chegar. Desce a jogada aí. O Origins, Origins. Bola à frente. Puxou o lançamento. Vai Hugo Souza de soco. Bola voltou. O goleiro tá fora de posição. Ô Hugo. Cara, por que que ele não voltou, mano? Ele ficou paradão lá esperando os caras meterem bola na rede. Vamos trabalhar, Ponte Preta. Vamos lá pra frente. Vai bola no Luiz Felipe. Saídinha da ponte. Soteudo é o cara. Tá com a posse de bola. Já olhou à frente o Garro. Dominou. Rolou pro Yuri. Vai carimba pro gol. Temos escanteio aí. 43 minutos. Segunda etapa. O foco é segurar a posse de bola aqui no ataque. E não sofrer o risco de tomar o gol do empate no contra-ataque. Bola à frente pro Biro. Tirou bem a defesa. Vem Soteudo chegando. Olha o que eu tô falando. O adversário tenta puxar e a gente mata a jogada ali para o lance. Eles vão, hein? Desce todo mundo. Só o goleirão ficou. Vai geral do adversário ali para as frentes. A ponte recupera. Soteudinho. Segura pro Yuri. Recupera. Pede de volta. Vai ponte preta. Segura o homem. Segura o homem. Passou o Yuri Alberto. Bola na frente. Eu esperei o Yuri passar, velho. Mas o goleiro tava à frente ali. Saiu antes. Fim de jogo. Yuri Alberto atropela. E a gente vence a terceira 100% na Libertadores. O time tá provando que sim, mano. A gente venha pra disputar o título. Tamo na liderança. O River também vem embalado. Venceu os dois últimos jogos. Só perdeu pra gente. Olha aí o Flamengo. Três pontos e nove. Situação tá ruim do Rubro Negro. Do Bahia também, né? Dois pontinhos no grupo dois. No três, o Fluminense é o Lanterna. No grupo quatro, cara, o Vila Nova. Meu Deus. Todo brasileiro tá mal. Tirando a ponte preta, todo mundo aí tá mal demais. Mas vamos, mano. Segue firme e forte. Próximo episódio a gente volta aí a voltar as atenções. Porque vai começar o brasileiro. E no primeiro link aí da descrição você adquire o melhor patch do mercado pra PES 2021. É o que a gente faz a série aqui. Faz a do Perebinha. E, caras, a gente tá na quarta temporada. Obviamente você comprando vai pegar tudo certinho. Os elencos totalmente atualizados. 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces. E quer outro patch? Nesse link aí também tem. Você pode ter uma coleção do 2013, do PES 2017 e esse aí do PES 2021. Além, se você tiver um console, pode ter os Option Files. Que são as atualizações pro console. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021, de PES 4 e de PES 5. Tamo junto é nóis. Vire membro agora. E tenha acesso antecipado ao próximo episódio. Valeu, rapaziada. E até... Mua!